Então vai lá, manda bala. Nossa! Que 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 é isso, velho? Tchubi! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal da Autentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Armadura, junto com o Iago! Fala, tu, cabeça de tatu! E aí, meu mano, Iago, você tá suave na nave? Fala, Pocão! Opa, junto comigo! Tô colocando fogo todo mundo! Ô, Tente, vem cá que eu achei um cara aqui, mano! Quem, mano? Ué, quem? 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 Eu vou te mostrar quem, olha ele aqui, ó! Cadê? Quem tá aí, mano? Ué, o cara foi embora! É loirão? O que é esse aqui? Alguém alumina estranha aí, alumina estranha aí, alumina estranha! Nossa, vai lá, liga aí, Pocão! Olha ele aqui, ó! Aí ele fugindo! Que cara é esse, velho? Eu não sei, Xixi! Já procurou alguma vez hotel na internet? Esse cara aqui, prendi ele aqui nesse caverno! Mano, que que é isso? O cara, ele troca moeda por gorila, pele de gorila! Que isso, velho? É um caçador, mano? Ele é caçador! Pocão, Iagão, pode... Olha ali, olha o bichinho do diamante ali em cima também! Vai lá, ilumine ele, ilumine ele, Pocão! Pocão, vai lá, não tô vendo, não tô vendo se tem que iluminar pra mim, hein, sou! Vai não, vai não, vai não! Vai atrás dele, Pocão! Pega estranha, pega estranha, pega! Não! Vai pro lado, vai pro lado! Foi embora? Ô, Pocão, tá falhando, hein, tá falhando esse negócio! Tá acabando, tá acabando, Black Friday! Ô, Iagão, faz o seguinte, mano! Eu precisaria da sua armadura de TNT, porque eu quero muito... Meu Deus, o cara tá... Meu Deus, o cara me deu um tiro! Aonde? Que isso? Tá bravo, tá bravo? Nossa, tá dando tiro no Spock, velho! Dropou carne estranha, hein! Aí, peguei o couro dele! Tá, ó, Iagão, fica usando por enquanto a armadura de lápis lazuli pra você ir ganhando ponto de experiência, tá bom? Fechou, fechou! Mano, agora eu tô explosivo! Cuidado que é a experiência de... Ai! Ai! Ah, não, mano! Agora que eu tô com a armadura de TNT, novas regras aqui agora, Pocão! Primeira regra dela, velho! Foge! Foge, Pocão! Foge, mano! Ah, mano! Nossa, mano! Nossa, mano! Não vai ter volta! Mano, vamos se separar e procurar pista, velho! Pode ser? Pode, mano! Ah, tô indo, tô indo! O que é que tem que achar? Tomei que... Isso! Calma aí, Iagão, vou te salvar, vou te salvar! Eu posso explodir, velho! Não, não, não! Não, para com... O que aconteceu, Pocão? É porque, assim, a partir do momento que você causa uma explosão explosiva nos blocos, você não dropa todos os blocos que você explode. Aqui, rapaziada! Meu Deus! Ó, será que eu explodo ele só pra gente fazer um teste com a armadura? Não, pode ser, não, não! Deixa que eu pegue, sai! Sai, sai, sai! Explode, explode, explode! Ah, boa! Aí, a bom da armadura de esmeralda, velho, que ela dropa mais, né? Calma aí, tem mais um ali embaixo, ó. Tem, 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 tem... Não, explode, explode, explode! Não, 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 tá falhando! Esse aqui você explode, vai, gente! Só pra descobrir se ele vai funcionar ou não, meu teste? Esse aí eu não quero não, pode pegar! Explode! Calma, você vai morrer se você estiver aqui do meu lado, velho! Não é essa! Eu falei, velho! E não dropou diamante! Dropou sim, mano! Dropou nada! Mano, a gente precisa de bastante, ó! Pra fazer uma armadura, gente, pra fazer uma enchantment table, nós precisamos de dois diamantes! É, vai precisar de bastante, irmão, vamos embora! Ai, meu pai! Ô, Pocão, tem que pegar também aqui, ó! Me ajuda a pegar obsidian pra fazer picareta de... Tem que pegar obsidian pra fazer armadura de obsidian também, ó! Ah, não, aproveita do... Ô, Rimaro! Dá um pouquinho dos diamantes que você achou, dá pro Poc ali pra ele fazer uma picareta pra ele! Ai, será que eu devo? Não, dá, eu vou dar a minha, Pocão! Eu vou te jogar lá na lava! Eu devo sim, eu devo sim, Pocão! Não, Pocão, ó, pode ficar! Pera aí, vem cá que eu já randrei, mano! Onde você tá, onde você tá? Pera aí, eu tô randrando, randrando! Ó, vem randrar aqui comigo, ó! Fiz aqui, ó, fiz aqui o percurso, ó! Pera aí, ó! Ah, rapaz! Então vai lá, manda bala! Nossa! Que que é isso, velho? Deixa eu ver! Cinco! Olha isso! Nossa, é chuva de diamante, velho! Caraca! Não, não, pra mim, você errou aqui, velho! Dezoito! Não, eu achei pouco ainda, hein, velho! Não, eu achei bom! Não, 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 esse aqui, esse aqui... Isso aqui não é feito por um ser humano, não, velho! Não, mano, vai embora, vai embora! Nossa, tá caindo, chovendo diamante do céu! Quantos que foram? Foram vinte e um, velho! Não, o que que é isso aqui? Não, isso aqui não tem caverna, não, tem! O que é isso aqui, mano? Uma abóbora aqui no meio, velho! Não! Tem que comer essa abóbora aqui! Eu acho que... Aqui, ó, rimarão! Tem mais diamante aqui embaixo, velho! Onde? Aqui, ó! Eipa, errou! Não, ô louco! Ô, você quer randrar? Randra direito, né, velho? Vou randrar bem aqui agora! Cuidado, cuidado! Vai cair na lava aí, ó! Não, cai nada não, relaxa! Vai cair, mano! Vai cair nada não, ó! Pega tudo! Eu caí, rimar! Eu caí! Deixa eu randrar, deixa eu randrar! Que negócio que é esse de randrar, mano? Ô, é a Tundra, né, mano? Você randra na Tundra, né, velho? Esse cara não conhece o randrar, eu tenho! Eu vou embora, eu vou embora! Ó, o que que eu pensei, rimarão? Pega essas obsidians que o Pokão te deu e faz a armadura de obsidians, porque eu queria muito ver ela, velho! Vou fazer aqui! Ah, não, pera, é uma audácia! O cara de crafting table fazendo coisas na crafting table, rimarão? Não, é que duas ao mesmo tempo! Só, ó, vamos trocar! Me dá a de lápis lazuli pra eu poder ganhar mais pontos de experiência! Eu tenho 16 aqui com ele, tá? Ô, quem que vai vestir seu outfit aqui, mano? Eu queria, velho! Eu queria colocar a armadura de obsidians! Ah, tem que testar, né, Pokão, velho? Teste-treme, teste-treme, velho! Essa é de obsidians, então? Não, não! Olha! Nossa, mano, olha aí, Ju! Caraca, ela aumenta a vida, ela dá resistência contra fogo e me dá proteção contra o fogo também, além de aumentar a proteção! Então, eu vou testar! E ela é imóvel, ela é imóvel! Me derruba, me derruba na lava! É o quê? Não tem shockback! Ó, vai! Nossa! Não, não, impossível! Tô tomando dano? Eu tô tomando dano da lava, acho que não do fogo! Deixa eu sair! Ó, tá vendo? Eu ia fechar ele, você atrapalhou! Ah, não, eu não entendi! Esse flame resiste não tá funcionando, não, velho! Tá, não, você tá tomando dano! Eu tô tomando dano pra fogo! E ela falou que ela te tomava dano... Não tomava dano! Ó, eu... Mas é isso? Propaganda enganosa! Vai, Pokão, eu tô imóvel, vai! Tenta me mexer, vai! Tenta me mexer, que nem é isso! Ó, eu fico... Fica no shift, tá vendo? Quando eu bato em você, você anda! Fica no shift, ó! Tá vendo que você joga pra trás? Vai, faz a mesma coisa! Pokão, ficar firme no grego significa esteco, esterco, velho! Minda está feroso! Esteco, esteco, esteco! Esteco, esteco, o cavalo solta, Pokão! Esteco, esteco, velho! Ó, eu gostei da armadura de obsidian, hein, velho! Só que eu vou dar ela pro Pokão, porque o Pokão tá precisando de uma armadura, não! Ah, beleza! A armadura que faz vários nada, você me dá! Você vai mudar essa palavra A, depois você vê o tanto de vida, Pokão! Eu só te dou coisa boa, mano, eu te dou vida, Pok! Pô, aproveita e devolve minha picareta aí! Isso, labaxures! Obrigado, viu? Tá, ô, pessoal! Vamos dar um jeito de voltar pra casa, que a gente tem que continuar fazendo as armaduras, velho! Porque o nosso objetivo, família, é conseguir a armadura secreta de gelo, velho! Pô, galera, voltamos aqui pra casa e já vou... Não, mas eu tenho uma vez pra falar! Você falou ali atrás, ó, armadura secreta de gelo! Se você tá falando que ela é de gelo, como que ela é secreta? Porque eu posso falar o que eu quiser, né, Pokão, aqui, né, secreta de gelo? Ó, galera, a gente tá no objetivo de fazer o I-Sit Helmet, o I-Sit Chat Plate e também a I-Sit Legs e I-Sit Boots, pra poder ver como que funciona a armadura de gelo que parece que ela anda sobre as águas, velho! Então, Rimarão, você consegue com os diamantes que você pegou... Aqui, ó, ainda tem 18 diamantes comigo e as obsidians que o Pokão te deu, fazer uma mesa de crafting table e depois fazer toda a armadura de crafting table. Então, Tetei, pra gente fazer agora a armadura de enchantment table, a gente tem que ir lá, ó, colher umas caninhas e fazer uns livros, filho! Tá livro, books! Fazer uns bookinhos! The books on the table! A gente vai precisar de couro, velho! Ó, eu peguei esses dois aqui do caçador lá, ó! Cadê? Ah, não, eu tenho... Mas esse aqui faz couro pra livro, velho? Deixa eu ver... Não sei, eu peguei aqui... Faz, ó, Pokão! Se eu colocar aqui, ó, mano... Ó, agora é hora de virar caçador, mano... Galera, eu tô pegando a armadura de... De quartzo, que ela deixa mais forte... Iagão, vamos fazer um teste em quanto tempo a gente leva pra... Pra matar aqui a vaquinha, velho! Então, ó, uma... Nossa! Ô, louco! Que isso? Tapa só, mano, tapa! Toma, mano! Já foi! Foi de vato? Foi uma só! É tchau e bênção! O famoso hit tchau e bênção, né, velho? Pera aí, eu vou pegar a armadura de esmeralda pra gente testar, velho! Porque eu acho que ela pode dropar mais loot dos animais! Pode tentar aqui, Pokão? Onde você tá? Pode ir, pode ir! Tô do seu lado! Opa! Eu acho que foi, hein, velho! Foi! Caiu dois! Pera aí, ó! Vou tentar mais um aqui de novo, ó! Nossa! Caramba! Tá fazendo um barulhinho, Iagão? Parece que tá... Realmente tá funcionando nos drops, velho! Tá multiplicando, né, mano? O que é isso, rimarão? O que é isso aí na sua mão? O que é o loirão? O que é isso aí na sua mão, velho? É ele! É ele! É ele! Não, não, não! Para, Pokão, para! Para, para! Não, não! Não, você tá ali no mar! Você tá ali no mar! De novo, pô! Eu achei que ele já tinha largado o loirão pra trás, velho! Aí, ó, beleza! Peguei mais ainda! Mas, ó, rimarão, tá aqui, mano! Todos os couros que você precisa, velho! Solta o loirão! Solta o loirão! Vou soltar ele ali na árvore, aí, ó! Solta o loirão! Ai! Solta o loirão! Churrasco do loirão! Churrasco! Para! Churrasco! Não, deixa eu pegar o loirão, não! Vai quebrar! Tá o loirão aqui pro céu, ó! Churrasco! Tá o loirão aí, ó! É o que sobrou! Aí, na sua mão, o loirão aí! Esse é o loirão! Tá, ó, rimarão, ó! Tem 15 couros aqui! Eu acho que dá pra você fazer bastante livro agora, mano! Pra gente poder fazer as mesas de encantamento, velho! Ó, terminei aqui, mano! Esse daqui tem um design diferenciado, hein, mano! Deixa eu ver, hein, mano! Essa é a armadura de mesa de encantamento, né? Eu acho que essa aqui é o que eu vou vestir, mano! Vai lá, vai lá! Coloca ela aí, vai! Colocar as carças! Colocar o blusão! Opa, opa! É o... Uhul! Ficou bonito até! Tô bonito, tô bonito! Tá demais, cara! Tá, mas parece? Você parece um super-herói japonês, mano! Ó, vamos lá! Vou grupar aqui, ó! Opa! Boa! Deixa eu testar aqui, mano, né? Porque os caras não gostam de me dar mais armadura, né? Deixa eu ver o que ela faz, ó! Ela dá experiência! Tá, enchantment table, chestplate! Uai, o que ela faz? É só dar experiência! A mesma coisa que é... Ah, não, não é possível! Ah, não, não é possível que a gente gastou um tanto de negócio só pra ela dar experiência, velho! Cara, eu fiquei muito triste, velho! A armadura é muito ruim, mano! Ah, não, mas, ó, sobrou alguma mesa de encantamento aí, Rimarão? Aqui, ó! Sobrou essa aqui, ó! Aí, boa! Tá, o lápis lazuli, tem lápis lazuli aí com vocês também pra gente poder ver o que que vai vir, velho? Você acha que vai dar certo todas essas estantes aqui, ó, Rimarão? Acho que precisa de mais, não? Ah, não, acho que vai dar, hein? Essas aqui tá bom! Vocês não acreditam! O quê? Deu aqui pra mim, silk touch! Deixa eu ver se pra mim veio silk touch! Ah, onde? Sério? Ó! Aí, deu! Oi! É o quê? Ó! Deu um silk touch? Foi louco! Boa! Nossa, boa, Iago! Deu boa, velho! Pocão, a sua armadura faz gelo, não faz? Faz! Ó, Pocão, vai lá, produz gelinho pra gente que a gente vai fazer agora tudo pra virar armadura. Vai lá! Opa! E aí, Pocão, ó! Vé, tá funcionando, não? Tá não, velho, aí! Mas eu acho que esse daí do Spock não funciona, porque ele quebra! Tem que ser um gelo de verdade, velho? Tem que ser um gelo de verdade! Pô, tá falando que o do Spock é... Não, ó, peraí, eu vou quebrar esse bloco aqui de terra! Se não dropar é que não funcionar, porque... Olha! Tá funcionando, hein? Tá funcionando! Então vou até fazer alguma coisa, não, velho! Mas, ó, família, eu vou deixando esse vídeo de Minecraft armaduras por aqui! Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar um joinha! Muito obrigado a todo mundo que achou até agora! Fiquem com Deus! Jesus te ama muito! Um grande abraço! E tchau! Falou! Uh, falou!